Internacional Superstar Soccer Internacional Superstar Soccer Vamos de Copa do Mundo, hein? Ó! Internacional Cooper Vamos de Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo aí, hein? Tá ligado, né? Tá ligado que é o Brasil, hein? Ó a fera ali, ó! Eita, velho! Argentina, Suíça e Rússia Grupo B Eita, cumpade! Vamos ver aqui, hein? Vamos ver aqui, hein? Ixi! Não, Beranco, eu vou colocar o Souza O Rivero no lugar do Alejo Só que eu vou colocar o Gomes na frente, velho Eita, o Ferreira tá ali, velho Vamos ver aqui O Tipaco, que eu vou colocar o Negros Vou colocar no lugar do Santos Pronto, tá feito o time Grupo A, hein, galera? Caralho! Olha o clássico Olha o clássico pra começar aí Brasil e Argentina Brasil e Argentina Eita, velho Argentina é osso, hein, pai? Pegar logo lá Grupo da Morte, mano Só uma pressãozinha no começo, vai Ixi, passou o fôlego de chute Eita, mano A gente não quer a dureza, hein, pai? A gente não quer a dureza, pai A gente não quer a dureza, velho Pô, Gomes, cara Ui! Passou direto o Gomes, hein? Que vergonha, pai Eita, macho A Argentina tem uma zaga boa, velho Caralho! Eu pensei que foi gol, velho Mas será que não foi gol isso aí, cara? Cara, tô achando que foi gol Ah, Rivero Ah, vai estar marcando o quê, hein? Ô, Rivero, mano Pode marcar, pai, viu? Não sai, hein? Eita, esse redondo aí é o cão Macho Macho, o melhor do time, mano Tá... Tá quengado Eita, o redondo aí é osso, vai Esse redondo aí é osso, pai Deixa não, time Deixar o redondo aí Ele vai simbora e é gol, velho Bora, meu filho Bora, meu filho Bora, meu filho Caralho, velho Tem que ser gol, porra Cara Tá acirrado o jogo, hein? Não deixa, não Não deixa, não Ah, velho Tá de sacanagem, ô parceiro Ah, o goleiro vacilou O goleiro pensou que eu ia chutar Se liga, o goleiro pensou que eu ia chutar Ele pulou Aí já era, meu pai Se liga, ó Ele vai chutar, o goleiro Ó, ó Ah, o goleiro pulou Ah, vacilou o goleirão aí, hein Ah, foi no reflexo, né, cara Tem que ver isso aí, né Ixi, gol Tu tá ligado que esse gol aqui Só quem faz é que é mito, hein Já era, pai Olha aí Se liga nesse gol aí, ó Só os mitos de locadora Rato de porão Faz esses golaços aí, ó 2x0, hein? Cara, cadê a zaga? Ah... Meu Deus, cara A zaga tá... Deixa o cara... Caralho Não Rebote é deles Pô, zaga Tá deixando a desce Tá... Meu Deus Pode deixar o zoom só não, véi Bate no chão Bate no chão Oh, rapaz Que golaço, hein Segredo, segredo aí Ah, véi Não, 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 não Pra lá, mano Ah, deixa o zoom Deixa o zoom ir não, porra Ah, time aí Se jogou Se jogou, se jogou, gente Se jogou É o Gomes, porra O galera ficou assim Será que ele chutou? Será que ele chutou? Ó, ó Ó Ó, o goleiro Ah, o goleiro Tentou botar o pé, mas O goleiro tentou fechar o gol Mas não deu Não, galera Vou segurar Caralho Se deixar, é Ele faz gol direto aí Bota aqui Se não dá a gente ir Ah Golaço, não Golaço Se liga nesse gol Se liga Se liga Será que a gente vai fazer É mito aí, ó Ó Ó, ó Pro cima Fica um em cima da Argentina, hein Caralho Esse redondo aqui é osso, hein Ai Que porra Ele só faz Mas Ele só Quer fazer gol no rebote, mano Argentina Gosta de fazer gol no rebote Gosta de fazer gol no rebote Gosta de fazer gol no rebote Eu tô achando o pagilha meio cansado, ó Ih, quer fazer de novo Tá brincando, a fera Tima tomara Mas Tá ligado que a fera aqui é o alejo, mano É o mito O mito aqui é o alejo, mano O cara tá Tá quengado com a toda a vida Bebeu uma águazinha aí Batizada aí Não pôde participar dessa partida aí Mas na próxima aí Vamos ver o gol do alejo, hein Ah Ia tocar pra cá E chutar, mano O que é o garapê? O que é isso, pai? Garapa, hein Segura, time Segura Não Ah, Gomes Cara Não faz isso não, pai Não pode levar cartão aí Fica fora da próxima partida, pai Copa do mundo aqui, cara Vixe Cara Esse redondo aí, velho Quando ele pega na bola, pai Quando ele pega na bola, meu amigo Ah, velho O quê? Quis fazer olímpico, macho Aí, tá brincando Tá brincando, hein Vai lá, macho Caralho Esse cara tá querendo fazer olímpico Vai cima de mim, mano Vai fazer olímpico mesmo, pai Vai fazer olímpico Ele quer fazer olímpico mesmo Porra Tu viu aí Passou direto Parecia um caminhão desgovernado No carrinho ali, ó Foi nem um carrinho Foi um caminhão desgovernado Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Não, 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 não Clipa Clipa esse gol aí Clipa Caralho, velho Olha isso Olha aí, ó Ó Pá Tem alguém cansado Vixe, velho Gomes, ó Vamos botar aqui O Santos Só que no lugar dele Vamos colocar o Souza, né O time tá cansado, viu, mano Eita, Gomes Aí tava baqueado, hein, pai Não deixa os homens passar, não, cara Porra, meu irmão Se você não tem que vir lá do outro lado, velho Pra tirar a bola Segurou Segurou Não Ah, tá Deixa o cara só não, meu irmão Olha isso, irmão Deixou o cara sozinho, macho Ó Só um golzinho, vai Ah, meu Deus do céu Rivero é osso, Rivero Segredo Service goal aí É segredo, hein Ó 7x2 É, vamos Ah, velho Ah, velho Feito fixo Feito x2 Não deixe esse redondo só, não, velho Porra Faz teu gol, souza Faz teu gol, souza Passou direto, hein Caramba Caramba, esses caras correm aqui Feito condenado O maior derruba Porra Feito condenado Feito condenado Feito condenado Feito condenado Feito condenado Feito condenado Ah, velho Que é isso, pai Cara, se não derrubar Derruba Porra Pega, goleiro Eu tenho até medo de goleiro Mas a gente Ela gosta Ela A gente não tô percebendo aqui Que ela Ela quer fazer um gol olímpico, velho Olha, se liga aí, ó Ela quer fazer um gol olímpico, mano Se ligou? Se ligou que ela quer fazer um gol olímpico? Ah, velho Tu quer tirar essa bola de bicicleta? Mas o Cicilo rasga tudo, velho Rebote? Eita, velho E o rebote já era meu ali Olha quem tá ralar o Souza Ela tava no rebote Caramba Derruba esse homem Mas a gente ainda corre demais, mano Mas eu botei mesmo no cantinho Ah, é impedimento Se pegar o impedimento Eu tô pra fazer aí Eu tô pra fazer, entendeu? Meu Deus Vixe Ah, tô cengado já Mas mesmo assim não pode, hein? O que eu tô fez? Estamos chegando quase na nossa reta final, hein? Tirou na moral ali Tirou na moral ali Que o Cobre-Rei do Santos Ficou só olhando FICou só olhando Os e a deus certo 9 a 2 na argentina velho o vício já teria encasado em Pode descansar demais não Senão na próxima partida tá mais moço ainda Mas foi jogão, velho Tá tão cansado mesmo Foi jogão, os caras tão cansados Jogou demais, só que aqui no lugar do Mas o Cícerer é osso, velho O Cícerer aqui, meu irmão Fecha a zaga, meu irmão Faz o teu, faz o teu Faz o teu Caralho, galera Vamos chegar na nossa reta final aí 3 pontos em garantido O time tá cansado, velho Chega na nossa reta final, hein Mas vai mesmo assim, cara Ah, foi que tu fez, cara? O time aí já Coleada histórica aqui em cima da Argentina, hein Faz o teu, faz o teu Vitória, mano Tu é doido, homem Trito chute da go, velho Vamos lá Brasil, vitória A Rússia ganhou da Suíça, velho Porra Cabeça de chave Espatado com